Brasso esquerdo, perna, direita, perna, esquerda, balança a cabeça da volta, via O senhor, bem-vindo o senhor, bem-vindo o senhor, bem-vindo o senhor Eu sou feliz, porque está bem-vindo o senhor, bem-vindo o senhor Brasso direito, braço esquerdo, perna, direita, perna, esquerda, balança a cabeça da volta, via E acabou!